Nós tá retornando, hein, caralho? Segura! E aí, Murilo Azevedo? Eu quero ver eles pegarem nós, moleque! E eu saí com a novinha, hein? Bruninho, vamos dar, hein? E eu saí com a novinha, gostei Vou ligar pra ela, quero um replay Me deixa maluco, do jeito que ela mete Uma sentada gostosa, a gente nunca esquece Uma sentada gostosa, a gente nunca esquece Pode sentar, pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar, pode sentar Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então vem sentar de novo Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então vem sentar de novo A novinha ela leva pro baile, aí ela faz o quê? Quer balinha, quer doce Ela toma bisinto, toma bisinto Fuma na guia e senta na vaga Ela toma bisinto, toma bisinto Fuma na guia e senta na vaga Ela toma bisinto, toma bisinto Fuma na guia e senta na vaga Pode sentar, pode sentar, pode sentar E todas as favelas, nós tá retornando, hein caralho A egojura não toma refrigerante Porque vai te dar gaspite Na produção, é claro O Bruninho e o Pete E eu saí com a novinha, gostei Vou ligar pra ela, quero um replay Me deixa maluco, do jeito que ela mete Uma sentada gostosa, a gente nunca esquece Uma sentada gostosa, a gente nunca esquece Pode sentar, pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar, pode sentar Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então vem sentar de novo Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então vem sentar, 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 sentar Então vem, a novinha ela leva pro baile Aí ela faz o que? Quer balinha, quer doce Ela toma bisinto, toma bisinto Fuma na guia e senta na vaga Ela toma bisinto, toma bisinto Fuma na guia e senta na vaga Ela toma bisinto Tchau, tchau Obrigado.